E por teu fracasso tu traçou minha sina Que vida é que se leva sendo alguém Como se suficiência viesse embalada Em um ansiolítico pra abrandar a dor Deve parecer abrigo Mas o perigo é a normalidade Às vezes é difícil Talvez já sonhe os selvagens E por teu fracasso tu traçou minha sina Que vida é que se leva sendo alguém Como se suficiência viesse embalada Em um ansiolítico pra abrandar a dor Deve parecer abrigo Mas o perigo é a normalidade Às vezes é difícil Talvez já sonhe os selvagens Que vida é que se leva sendo alguém E por teu fracasso tu traçou minha sina Deve parecer abrigo Mas o perigo é a normalidade Às vezes é difícil Talvez já sonhe os selvagens E por teu fracasso tu traçou minha sina E por teu fracasso tu traçou minha sina